A gente chegou na cidade de Puno e tá tudo sem luz, a cidade inteira sem luz. Não tem nem 3G, não tem nada, porque caiu a luz da cidade inteira toda. Será que foi porque a gente chegou? E essa é a cidade de Puno, até tem bastante coisa pra conhecer aqui. Tem o Lago Titicaca do lado do Peru, depois Copacabana é o Lago Titicaca do lado da Bolívia. Só que tá a cidade inteira sem luz, não tem internet, não tem entidade, o celular tá acabando a bateria. Então não vai, dá pra ficar aqui. Cá está o Lago Titicaca. Caraca, na verdade a gente vai fazer toda a borda dele até Copacabana. A gente vai circular ele, né? Você sabe alguma curiosidade sobre o Lago Titicaca? Ele é o lago mais alto navegável do mundo. Caraca! Linh do shopping, que tal, som... Som o melhor. Som o melhor só da hora. Amém. Mostra um pouco como é que são as notas. São os primeiros bolívares. Aqui estão eles. Controle migratório, obrigatório e a fronteira lá. Do outro lado é a Bolívia. Aqui é o final do lago de Ticaca. Aqui é o final do Peru. Aqui é o final do Peru. Quando eu entrei no Peru, meu passaporte não foi carimbado. Não teve o carimbo no passaporte, mas ela registrou no sistema a entrada. Só não teve o carimbo, ela falou por causa de normas de higiene, de Covid. Mas ali ela definiu uma data limite que eu poderia ficar no país. Quando você olha na internet, ela está aqui o máximo de três meses para a maioria dos países. Só que ela me deu menos tempo naquela entrada e ela não me falou isso. E eu não perguntei e foi erro meu, com certeza. Mas, sem saber o tempo limite, acabou passando seis dias. Então eu fiquei seis dias a mais. Quando eu cheguei na fronteira para sair do Peru e entrar na Bolívia agora. Eles me falaram que eu precisaria pagar uma multa. Só que essa multa, você não pode pagar ela na fronteira. Você tem que voltar para a cidade e pagar no Banco da Nação. Só que o que acontece? Eu fiz isso, voltei. Só que o Banco da Nação está sem sistema aqui. Eu nem sei qual cidade que é essa, mas a gente está alguns poucos quilômetros da fronteira ali. Ou seja, perdido numa cidade, pelo menos é aqui. O Lago Titicaca, na borda do Lago Titicaca. E o Banco Sem Sistema para pagar a multa, para voltar para a fronteira. Para poder sair do Peru, para depois entrar na Bolívia. Não faço ideia do que vai dar aqui. É amigos, agora é exatamente uma e meia da tarde dentro de um tuk-tuk. A gente conseguiu pagar a multa. A gente está voltando para a fronteira agora, mas tem um problema muito grande. O ônibus que a gente estava, ele ia atravessar tudo. Ou seja, todo mundo desce do ônibus, passa pela aduana, faz o carimbo, volta para o ônibus e continua a viagem junto. Como a gente não conseguiu passar o carimbo, eu no caso já consegui, eu tive que deixar o ônibus. Ou seja, a gente vai ter que dar um jeito de seguir viagem agora sem o ônibus que deixou a gente para trás. Pelo menos a gente está voltando para a fronteira agora. Então, da fronteira até Copacabana, que é onde a nossa arrozinha, a gente vai ter que se virar, vai ter que achar um jeito. Música Conseguimos sair do peru. Agora, passar pelo limbo, feira, claro que tem feira, tem venda, tem tudo. Mas, uff, um alívio. E depois a gente entra na Bolívia. Olá, buenas. Por aqui passa, não? Digações, é? Sim, aqui é a salida, não? Sim, sim. Por lá? Digações, amigo. E sim, e sim. Claro que é sim. Agora é a hora de entrar na Bolívia. Migraciones, Bolívia. Não é possível agora. Olha a cara de acabada. Você está doido. Finalmente no ônibus que sai de Copacabana para La Paz. Daqui uma hora a gente vai até La Paz. Ai, cara. Três horas. Isso. Isso é Copacabana, que é a cidade, a primeira cidade da Bolívia no lago de Titicaca. Titicaca. E é isso aí, é um ponto obrigatório de passada. Tem algumas coisas turísticas para eu fazer aqui. Mas depois desse perrengue que a gente passou aí, a gente só quer chegar em caça. Caça, entre aspas aí, né? Tira-lo. 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 Eu acho que a grande preocupação que a gente tinha era com altitude, frio e montanha, porque é uma cidade muito inclinada a Cusco. Eu achei que aqui em La Paz seria pior os três, e na verdade o que está sendo ruim é cachorro. O que está sendo ruim é cachorro, esse é o perrengue que a gente está tendo aqui. 10h50 acabei de voltar do doutor, eu tomei a terceira dose da vacina da raiva porque eu fui mordido por um cachorro. Aqui ó, são exatamente 10 doses, caraca, 10 doses é muita coisa. Mas cara, traga um caneleira para La Paz. A caneleira acho que é um bom utensílio aqui em La Paz. Ou um taco de beisebol, não. Eu afastei ele com o pé assim, mas eu não queria dar uma bicuda nele. E ele veio muito afoito assim, ele veio de uma vez só, ele veio no corridão para pegar. Ele não veio dar uma cercadinha aqui, não sei o que. Não, ele veio diretão lá de baixo da rua assim, já. Ataque de futebol americano assim. Caraca, faz parte. A galera que acompanha pelo Instagram acaba vendo mais em tempo real. No YouTube eu posto depois porque o intuito é mais registrar a jornada. Mas é isso aí, eu não vou morrer, não tenho, não posso morrer agora. Tem muito boleto para pagar. Primeira vez que a gente vai pegar o transporte, olha só qual, teleférico. É um transporte que funciona aqui em La Paz. Mas para ser sincero, ele não é muito acessível, eu achei. Porque você tem que andar um monte para pegar ele. E tipo, a cidade não é acessível, né? Você está sempre andando em montanha, sempre andando em ladeira, em escada. Caraca, eu não sei como que funciona aqui para idoso e cadeirante. Sinceramente, eu estava tentando pensar sobre, mas não é nada acessível. Se a galera souber, deixe aí no comentário. Mas a gente vai ver como funciona o teleférico agora. Mas não é um transporte tipo metrô que você encontra em tanto lugar. E é isso, a gente está andando sempre cansado. Quase 4 mil metros aqui, né? A altitude aqui é pesada. Para mim, pelo menos é. Tem coisa mais alta ainda, olha só. Eu sempre, desde o pequeno, tive um pouco de dificuldade de respiração, assim. Tipo, muita rinite, um quadro muito alérgico. Não é para todo mundo, mas depende, né? Tem que experimentar, galera. Só vindo para ver. Tipo assim, não venha com ilusão que você vai achar a escada rolante. Ah, escada rolante? Não. Por que que escada rolante? Venha com coragem, com energia. Vai dar tudo certo. Ah, mira, são todas as linhas, não? E também. Sim, são todas as linhas. Então, a panela seria a roca e a plantela, até a miradora pode ir. Aí vamos, vindo duros, tem vindo duros. Está bem? Sim, são dois passagens, por favor. Ah, aqui está a estação miradora. Cinco bolívia. E com cinco bolívia, cogemos as duas linhas. Não tem que comprar outra lá. Não. Aqui eu vou dar para duas pessoas, 10 bolívia. As duas linhas, a roca e a plantela. Essa parte aqui é a garota. Ou seja, é um pouco parecido com o sistema de Curitiba. Sabe que o curitibano, ele vai sempre falar que... Ah, é, parece que o transporte de Curitiba é o melhor transporte do mundo. Cinco bolivianos, isso seria uns três reais, mais ou menos. Sim, por aí. Quanto que é o salário mínimo aqui? Com certeza vai estar no vídeo aí. Tem que fazer esse comparativo, né? Senão é uma análise de preço meio burra, né? Tem que sempre comparar para ver como seria para viver aqui com o salário. E aí, o que é o professor? Tem que fazer alguma preparação para o princípio antes? É verdade, sim. Tem que fazer isso aqui. E agora, encontramos um professor, encontramos um professor aqui. Era um professor que se chamava Francisco. Digo que aqui, na Bolívia, todos os franciscos são chamados de pancho. E pancho, na Argentina, é usado para hot dog, perro caliente. E no Brasil, se usa Kiko, para todos os franciscos. Kiko ou Chico, se você se chama francisco e as pessoas se chamam de Kiko ou Chico, já sabe, fala algo aí embaixo. É um senhor muito inteligente, né? Não é tão perigoso lá, mano. Acho que é muito perigoso. Olha o carioca falando. Cara, não é perigoso, não é perigoso. Tem um corpo ali só. Cara, dá para descer. Olha o tanto de van que tem no negócio. Nossa, olha essa parte. Caraca, vamos descer? Vamos, vamos. Nossa, esse mercado aqui deve ser o... Vai entrar um rim aí. Jaqueta de pano de ganso. De 15 bolivianos. Cara, aí você encontra tudo, hein? Nossa, você encontra o senhor aqui. Você perdeu, olha, 8 anos atrás. No Brasil. Tem mulher vendendo só batata. Só batata. Caraca, é verdade. Tem muito tipo de batata aqui. Você não consegue comprar. Eu quero batata. Você tem que falar qual batata você quer. Olha isso, cara. Galera que manja da batata aí. Deixa um alô aí. Qual tipo de batata vocês conhecem? E aqui, letra do lente. Caraca, olha essa. Nossa, olha essa galera. Vai lá, ó. Vamos lá embaixo. Nossa, olha ali. Caraca. A gente vai sair na estação agora. Na parte que é considerada o bairro mais perigoso da cidade, mas eu não vou filmar nada. Vou botar o celular na pochete aqui. Vou jogar pra debaixo aqui e vamos conhecer só no ao vivo. Se eu conseguir filmar alguma coisa eu coloco aí, mas eu acho que não. Olha o frango, olha o frango. Olha o frango, 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 olha o frango. Coisas que você repara, tipo, primeiro as impressões. A eficiência do transporte passando por cima. Olha quanta gente vendendo coisa nesse meio aqui. Toda a parte da cidade é assim. Sempre tá sendo vendido alguma coisa. Mais uma curiosidade do show do milhão, pra você entender como que funciona aqui se cair no show do milhão. Não tem movimento relativo entre o cabo e o carrinho. Aqui a velocidade relativa. Entre os dois e zero, dá pra ver até no vídeo. O cabo tá passando bem lento assim. E o carrinho preso nele. Curiosidades que podem cair no show do milhão. Olha que interessante esse mercado. Olha eles chamam pra almoçar. A galera tá rolando comida, só que eles chamam muito ativamente você pra comer com eles, porque eles querem que... Olha, tá gritando lá do outro lado. Tá gritando do lado de lá. E tem vários, 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 vários corredores e tipo de comida e sopa aí. E menu. Menu é combinação, né? De um primeiro prato de entrada e um segundo principal. É muita comida. Eu sei que deve tá ficando tonto com a câmera girando desse jeito, mas aqui também pra mim é muita informação. Então a gente tá compartilhando desse sentimento, tá? Eu também não sei pra onde que eu olho. Tipo assim... É bastante informação. Eu optei por não comer tanto nesses lugares assim. E essa é uma lição na verdade que eu deixo, né? Porque eu passei meio que perrengue com se acostumar a uma alimentação tão diferente assim. Tipo, não dá pra comer... Bom, no começo eu comia até nesses lugares assim, porque tem coisa que você quer experimentar e tal. Mas cara, o estômago não reage bem, sério. Eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena ou comprar pra comer em casa, ou... Achar uns lugares mais tranquilos assim, uns bairros... Tipo, um restaurante mais na rua talvez, mais limpinhos assim e tal. Acho que é mais interessante e dá menos trabalho em viagem. Sempre que você chega numa cidade nova, teu corpo ele tem que se acostumar com várias bactérias novas. E isso aí gera um perrenguezinho, né, João? Gera. Cortar o cabelo também é uma coisa aí que a galera que corta sempre... Cada lugar que você vai é um cara diferente que você vai cortar. Da hora ou não? Da hora. Da hora, João? Da hora. Explica um pouco do território aí pra gente. Estamos indo para Nevado, Sharquinha. Fica uma hora mais ou menos de La Paz. Tchau. 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 Tchau.